Música Foi aprovado na Comissão de Trabalho o projeto de lei que adequa o Estado às regras federais do que diz respeito ao setor econômico. A proposta institui a Declaração Estadual de Liberdade Econômica. Outra matéria que passou pela comissão proíbe a cobrança pelas concessionárias de serviço público no Estado de débitos relacionados a contratos anteriores. Durante a reunião, também foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Jair Mioto, que trata da livre escolha da data de vencimento, da fatura de energia elétrica. A proposta foi relatada pelo deputado Nazareno Martins. O autor destaca em suas justificativas que a data oferecida muitas vezes não se encaixa à realidade financeira dos consumidores, ficando este obrigado a arcar com juros e multas que poderiam ser evitados. O deputado Nazareno Martins relatou ainda a matéria de autoria do ex-deputado Paulo Exel que assegura desconto e liberdade de definição do ponto de parada pelos estudantes de cursos técnicos. A matéria foi aprovada pelo colegiado. Outro projeto, que passou pela comissão, diz respeito à proibição de aplicar valor mínimo em estabelecimentos comerciais para compra com cartão de crédito ou débito. O PL é de autoria do presidente da comissão de trabalho, o deputado Vonley Weber. A comissão também aprovou o projeto de lei que institui o Programa Estadual de Apoio à Mulher em situação de emergência. A matéria recebeu uma emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Sargento Lima. O programa referido no capítulo desse artigo é o objetivo de apoiar as mulheres em situação de violência e os filhos até 18 anos, em qualquer idade, em capacidade física ou mental para o trabalho e prestar serviço de apoio e assessoria às entidades que desenvolvam ações voltadas ao atendimento da mulher. E pode se tornar obrigatório em Santa Catarina a notificação compulsória em casos de detecção de anomalias em triagem neonatal. Assim, os bebês recém-nascidos poderão receber acompanhamento adequado desde o nascimento. A matéria foi relatada pelo deputado Jair Mioto na comissão de trabalho. A proposta é de autoria do deputado Vicente Caro Preso e foi aprovada por unanimidade. A triagem neonatal do Programa de Prevenção de Saúde Pública visa identificar um número crescente de doenças em que a intervenção precoce pode prevenir a mortalidade prematura, morbidades e deficiências. O colegiado acatou ainda a tramitação da proposta do deputado Ivan Nates que exige ressarcimento ao poder público em caso de dano causado por alunos em escolas. A intenção é responsabilizar o autor de prejuízos gerados de forma dolosa. De autoria da deputada Paulinha, o projeto de lei que trata das associações de municípios de Santa Catarina, que tenham mais participação em ações oficiais, inclusive respaldo jurídico, também foi aprovado.